Salve galera! Nessa aula aqui eu quero mostrar todos os detalhes de como eu criei um baixo aqui legal e quero te dar vários insights aqui da criação de um bass, tá? Então, eu tô utilizando o Serum aqui e tudo começa pelo kick, né? Eu tenho um kick aqui que tá em si. Esse kick é um kick que o Hypnotic People da Zenon, ele soltou aí gratuito num tutorial e é um kick bom. Eu baixei, vou assistir um tutorial dele e baixei, ele entregou esse packzinho aqui, Hypnotic People Tutor Sample Pack, em um dos vídeos dele, e veio um kick e mais alguns elementos aí. E eu gostei desse kick, ele tá em si. A gente pode conferir, às vezes, pelo Spectrum. Se você não sabe se o kick não vem com... Não vem escrito. A gente pode ver aqui o pico mais alto, ó. Tá em si. Se esse kick tá em si, eu posso colocar o meu baixo em si também. Tem gente que vai defender que a melhor coisa do mundo é deixar o baixo na mesma nota que o kick. E tem gente que vai defender que você pode colocar na terça, na quinta. Eu gosto de testar. Então, aqui, se a gente tem o si aqui, o fá sustenido é a quinta. Eu coloquei o meu baixo na quinta. E quem vai determinar a tonalidade da música, geralmente, é o baixo, tá? Então, a minha música vai estar em fá sustenido. Então, começando pelo groove aqui. Não importa o velocity, porque eu tô usando o Serum. E eu não determinei nenhuma modulação de velocity. Então, tá. Velocity variado aqui, mas não importa. Tem uma nota que toca junto com o bass. Geralmente, isso é meio problemático. Vou colocar um pra dezesseis aqui. Então, aqui, a gente já tem que fazer sidechain. Tem que fazer umas paradas pra ele não colidir muito com o kick, né? Embora, estando em tons diferentes, fica mais fácil. Então, aqui eu fiz um groove. Na primeira nota, toca junto com o kick. E aqui, sincopado, né? Offbeat. E aqui também offbeat. Só que, esse offbeat aqui, a nota tá um pouco menor, tá vendo? Do que essa. E aqui um offbeat maior. Então, isso forma um groovezinho. Percebe? Essa aqui, um pouquinho menor. Já começa a ficar um groove mais interessante. No Zenonesc. Não sei se é só no Zenonesc, mas... Você percebe que os elementos, eles são muito tight. Ou seja, eles são muito apertadinhos, definidos. Não tem muito reverb, assim... Muito tail. Não é aquela coisa igual no ProgTrends, que tem um synth com mega de leisão. Ou no PsyTrends, que é um synthzão constante. Aqui, no Zenonesc, assim, as coisas são mais precisas. Os elementos acabam com mais precisão. E isso se aplica ao baixo também. Então, a gente quer sempre deixar o negócio mais tight possível. E aí, no final da mix, quando tá tudo bem sequinho. Aí, a gente pode aplicar reverb. Outras coisas pra preencherem mais os espaços. Mas é interessante ter espaço na mix, tá? Então, esse é um conceito também importante. Ter um pouco de espaço na mix. Kick bem pequenininho, apertadinho também. Isso é uma coisa que o Deadmau falou. Junto com o Steve Duda, que é o criador do Serum. O Deadmau costuma usar kicks bem pequenos. E um certo espaço, às vezes, entre o kick e o bass. E isso no Sound System funciona muito bem. Vamos pra síntese desse bass, então. Por enquanto, tá só o Serum aqui. Não tem nenhum processamento. Não tá ruim já. O que eu fiz nesse baixão aqui? Ele não tem absolutamente nada demais. De efeito só tem um pouquinho de distorção da OnSample. E aqui eu coloquei... No oscilador A, uma onda Sol A nativa mesmo, né? A ondinha nativa ali. Desci uma oitava. Aqui no Sub, eu coloquei uma onda Sign, mas tá fechado. Percebe? E aqui no oscilador B, coloquei a mesma onda, Só que... Um pouco mais aberto aqui o número de vozes. E o FM aqui, modulação FM do Sub. Dá uma potência a mais pro baixo. Se você tiver de fone, você vai ouvir. Eu não vou colocar Drive, porque ele engorda muito. Então, é muito fácil você ter um baixo que tá muito gordo. E aí? O envelope 1 aqui eu nem mexi. Poderia ter mexido aqui, mas o envelope 2 que tá no filtro... É o que tá fazendo o shaping do negócio. E aí eu peguei esse envelope 2, coloquei aqui. E aqui é que tá o segredo, né? Você achar o ponto aqui. Onde vai começar e onde vai terminar essa modulação. E essa curva aqui... É o que vai encaixar o seu baixo com o seu kick. Quero mais... Assim ele fica com mais ataque, mas... Fica sem corpo, né? Então eu quero que ele já comece com... Um pouquinho mais de corpo. Então eu tô começando mais aberto. Filtro 18. Esse aqui fica meio gordo. Beleza. Aqui eu coloquei um utility. Pra deixar ele em mono. Opa. Tirar todo mundo. Por que mono? Ah, porque como eu tô com várias vozes aqui... Pode ser que ele abra um pouco no estéreo e dê um conflito aí de frequência. E aqui eu vou controlar bem precisamente, assim. Pra ele ficar bem parecido com o kick. Ó, aqui já fica muito... Aberto, né? Eu quero que ele case bem com o kick. E aí o primeiro passo é colocar um compressor com... Nem tá com sidechain. Esse aqui é o compressor... Normal. Depois vai ter um sidechain aqui. Vou até colocar esse compressor com sidechain antes. Então esse aqui é sidechain. Coloquei aqui. Eu tenho um canal aqui de sidechain. Que é esse aqui, ó. Ele tá como sends only. Então não sai som. Esse cara aqui é o mesmo kick. Só que... Por que que eu faço assim? Que tem momentos que não tem kick tocando. E tem baixo tocando. Sei lá, em algum momento da track. Tipo aqui, assim. Não tem kick tocando. Mas tem baixo tocando. Eu quero que o efeito sidechain continue. Se eu colocasse direto no kick. Ia zoar tudo. Continuando aqui, então. Compressor com sidechain. Geralmente eu vou deixar um ataque mais fechadinho. Isso aqui não tá determinando muito a dinâmica do baixo, tá? Isso aqui tá determinando... A dinâmica que ele tá afetando aqui... É tirar... O volume daqui quando o kick toca. Agora você tem que se atentar em uma coisa. Percebe que tem um cliquezinho no final? Até posso melhorar um pouco. Aumentando o look ahead aqui pra 10 milissegundos. Mas um sidechain muito agressivo no baixo vai fazer isso. Eu vou fazer isso. Aumentou um pouco o ataque. Já melhorou Esse é o baixo que tá bonitinho Só que na mix ele não vai aparecer tanto Então eu vou abrir um pouquinho mais aqui Aí Mais potente E agora vem o compressor Pra dar um shaping nesse baixo Então Como que a gente faz isso Eu vou setar um ratio aqui Cabuloso Um talo Na verdade não Uns 10 Vou socar aqui O threshold lá embaixo E vou zerar o ataque Acabou com o baixo né Então aqui eu quero definir O meu ataque agora Tô fazendo uma Uma configuração agressiva E agora a gente vai abrindo o ataque Até eu perceber que O ataque tá aparecendo O transiente tá aparecendo Se eu abro muito Começa a entrar os graves Tudo mais Então o importante é isso aqui 147 milissegundos Se eu for ver Essa nota aqui Ela tem mais ou menos Sei lá 200 e pouquinho Uma nota alfibit Então eu sei que se eu passar de 200 aqui O tempo que demora pro compressor começar Ativar é maior do que a nota Então aqui começou a passar o ataque Aqui acho que tá legal O release eu deixo no alto Que é muito bom Já calcula Calcula bem Tá tendo uma redução de ganho Sinistra né Então a gente volta agora Um pouco aqui Não quero tanta redução de ganho Assim E o ratio Racial não Threshold Ah nem sei mais o que eu tava falando Se era ratio Se era threshold Bem mais preciso Se você tiver ouvindo no fone Você vai ouvir Mais encaixado Porradinha mesmo Tight né Um pouquinho De leve mesmo Depois quando eu passar pra áudio Eu até coloco de novo Isso aqui Coloquei uma compressão Multibanda Com expansão aqui Nos raios Mas não tô gostando mais Talvez eu vou deixar sem Aqui eu dei uma equalizada Tirei um pouco aqui De ressonância E aqui Por fim Esse mudou tudo né Esse plugin é o M Stereo Spread Perceba que o meu baixo tava em mono Mas esse cara aqui Ele transforma algo em mono Em Stereo Através De Um algoritmo aí Que não Atrapalha Não prejudica A mono compatibilidade Então agora eu tenho um baixo Stereo Entretanto A partir de 155 Hz De 155 pra baixo Ele tá mono Aí nesse Serum aqui Eu peguei o Macro 1 E coloquei aqui no Cutoff Por quê? Em alguns momentos Eu vou fazer a automação Essa automação aqui Por exemplo aqui Aqui já é outro Groove né Ele abre e fecha Aqui embaixo Eu tenho Eu acho que é até sample isso aqui É sample Que eu recortei Só pra completar esse Groove Então é o mesmo baixo Só que aqui é outro Groove É um contraste E aqui é uma sessão De outro contraste também Eu usei outro baixo Que é um baixo de sample aqui Aqui é sample Olha que doido Deixa eu colocar ele primeiro Esse baixo eu não fiz muita coisa nele Não fiz sim É um sample Mas ele tá com Várias fitas aqui Saturação Eq O stereo spread também Outro eq Esse aqui é um splitter Que é como se fosse uma compressão multibanda Aliás é uma compressão multibanda Outra saturação Outra compressão Outro eq E o erosion Coisas meio aleatórias Pra ele ficar Com essa cara que eu queria Assim Então ficou assim Esse aqui é um baixo diferente né Diferente do que tava tendo na música Tava esse baixão aqui E aí que depois do break No drop entra esse Aqui é o mesmo Só que com um beat crusher Uma outra distorção E aí beleza Fica esse baixo Aqui um pouco E aí depois entra essa sessão Aqui Esse arpa aqui não era pra tá Vou ensinar ele depois Uma outra Aquela quebrada né Outra coisa Você pode ver que aqui o macro Tá fechadinho no zero Aqui Ele já deu uma abridinha E aqui ele tá um pouquinho Ele já começa mais aberto E abre mais Então aqui é um momento Da trekking Que eu quero meu cutoff Mais aberto Um pouco mais aberto E aí E aí E aí E aí E aí Relativamente simples né Então Sem os processamentos E aí 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 Então é isso Espero que você tenha curtido essa aula Um baixo simples, sem muita frescura Sem muitos plugins Extraordinários, secretos Mas que eu tenho certeza que vai funcionar Eu não vou dizer que esse baixo está pronto Porque a gente sempre vai colocando uma coisinha aqui Outra ali Mas a ideia principal é essa Eu queria criar um baixo estéreo nessa música aqui Como referência ao grande mestre Shadow FX Olha como é tight Tudo é apertado Aqui acho que tem um baixo Só abre espaço na mix Tudo é meio minimal Então eu gosto bastante disso Apesar da minha track ser mais cheia A minha mix já é bem mais cheia Bem mais preenchida com reverb Essas coisas assim Que é a minha estética também Mas eu tento manter um pouco desse tightness Em alguns elementos Principalmente no baixo Para ele ficar bem preciso Então é isso, tamo junto E até a próxima aula E aí E aí E aí